Bem pessoal, a gente vai falar da amoxicilina, um dos antibióticos mais utilizados e antigos também. Então ele descoberto na década de 50, depois patenteado, começou a ser vendido na década de 70. Então olha como ele é antigo, né? Como é que ele age no nosso corpo? Outro detalhe, ele está até na lista da OMS das medicações essenciais que tem em qualquer país do mundo, para você ter noção da relevância dele, né? E são dos mais prescritos também, né? Então qual a lógica, né? Todo antibiótico, né? Ele tem uma ação sobre algum agente, né? No caso da amoxicilina, sobre as bactérias. E ele age na parede da bactéria, né? O que envolve a bactéria, lesando essa parede e fazendo com que muitas vezes mude um pouquinho do transporte das bactérias e a bactéria morra, né? Tem uma lise celular por causa da bactéria, né? Por esse fator, né? Então você entendendo isso, você vai entender também quais as bactérias mais comuns que ela trata, né? Obviamente, nesses beta-lactamos, ele tem uma certa predisposição para tratar algum tipo de infecção. Porque tem bactérias que sofrem com esse tipo de ação dela, né? Em especial, no caso da amoxicilina, são bactérias que infectam nosso ouvido, né? As famosas otites, eu tenho até um modelo aqui anatômico para você memorizar melhor, né? Nosso ouvido, então as infecções dessa região, né? Do ouvido, elas são bem tratadas por eles. Da garganta também, né? As amidalites, né? Além disso, dos seios da face, as conhecidas como sinusites, também são muito bem tratadas por essa medicação, né? Além disso, né? Infecções de pele, óbvio que vão depender do tipo, mas costumam ser bem tratadas. Infecções do trato urinário também. Então você percebe que eu falei as infecções, provavelmente mais comuns que você conhece, que pode ser tratada pela amoxilina. Por isso a amoxilina é tão conhecida e tão prescrita, né? Muitas vezes, quando o paciente está infectado, o médico vai tratar, né? Que a gente chama empiricamente, ele não isolou a bactéria, mas imagina que nesses locais, ouvido, nariz, seios, a face e tal, tem bactérias que são sensíveis à amoxilina. E é por isso que você vai tratar. Problema dele, né? Algumas coisas, né? Tem que ter cuidado porque, por exemplo, os anticoagulantes, ele pode interferir. Anticoncepcional, ele pode interferir. Então, conversar com o seu ginecologista, ele vai ver doses, tudo isso, se tem alguma orientação a mais com você. Além disso, é muito comum, às vezes, o paciente se sentir nauseado. Pode ter diarreia também, porque a gente tem bactérias também no nosso trato gastrointestinal e pode interferir. Tem mulher que, às vezes, por tomar amoxilina, pode interferir também na questão da candidias e outras coisas. Então você percebe que, assim, o problema dos antibióticos é isso, né? Existem bactérias que são boas pra gente, estão no nosso corpo, a gente convive com elas muito bem. E, às vezes, você toma um antibiótico por uma região que você precisa tomar, acaba interferindo com outra, né? Um ou outro paciente que tem alergia, a alergia pode ser de pele, a pele fica vermelha, né? O racho cutâneo, que a gente chama, né? Ou coceira, né? E tem que ficar atento. Tem pessoas que têm alergia à amoxilina e, às vezes, não vão poder usar isso. Aí você vai usar outra classe de antibiótico. Tá bom? Acho que clássico é isso da amoxilina, né? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Eu tenho uma playlist de medicações, que eu falo de várias medicações pra vocês, né? Que vocês mais perguntam aqui, né? Que, óbvio, que é do dia a dia da gente, neurocirurgião, qualquer médico, né? Clínico geral, tudo isso. E eu tento esclarecer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.